Eu olho no caderno até embaralhar minha vista Todo mundo quer outra gatinha comunista E essa noite eu quero agradar o meu povo Quero fazer um som que todos amem de novo Mas já passou a noite inteira e o tempo roubou meu sono Eu tento me levantar, mas depois eu desmorono E então a quase lembrança de um pesadelo some Antes do beijo da esposa eu dou amor pra um telefone E agora é hora do trabalho O dia devolveu meu sono Lá vou eu vender meu tempo pra quem acha que é meu dono É quanto mais regalias Enquanto eu me distraio Um paradoxo vem aparecendo em minha mente Os minutos se arrastam E agora é hora do trabalho E agora é hora do trabalho O dia devolveu meu sono E agora é hora do trabalho E agora é hora do trabalho E agora é hora do trabalho O paradoxo vem aparecendo em minha mente E a sombra que eu sou então